Domingo no Campo e Lavoura, as reivindicações dos produtores gaúchos ao novo ministro da agricultura e os planos de Arlindo Porto para o setor. Em Monte Negro, as novas técnicas de cultivo e beneficiamento da bergamota. E em Santa Rosa, as novidades da pena soja. Campo e Lavoura, domingo, seis da manhã. Oferecimento Cicrete.